a família estamos aqui de volta para mais um vídeo estava tentando gravar uma partida anterior porém tinha um hack z aqui que pelo amor de deus cara ea galera não fica velho ainda após essa porra velho quem dá raiva causa a indigna na indignação aí os players aí vai e ai cara com medo snipe que isso é uma puta sacanagem você vê um hack jogando na sala e não abrir um bote para poder ficar ficar isso velho é bom galera tive que voltar aqui sabe como é que é né pois é velho ver uma porra dessa e não que cava isso que é incrível velho porém gravei algumas partes aí vou mandar sim pra lug e boa sorte para quem não ficou aí pra quem não abriu o bote para tá ficando esse fila da puta eu vou falar que a fila da puta mesmo porque o cara desse é muito fila da puta pra mim daí o cara que joga com hack não merece não merece estar jogando nesse jogo não velho nem nem nesse nem nenhum outro tem uma forma de trapaça muito chata muito vergonhosa porém vamos lá vamos de jogo vamos se concentrar aqui pra gente está matando aqui esses conto que vamos começar logo mandando salvo aqui por um do último vídeo que é o mais é o real cara sempre é o nome desse cara é mais real gasto gasto que é isso o rafael martins o rael wilken um lucas 10 e o caio souza tamo junto aí temos aqui também o sobre jogos ele não colocou o nome dele mas é o nome do canal dele sobre jogos ele posta algumas coisas aí sobre jogos né e é isso aí vamos lá os outros aqui é previdir para mim jogar com certas armas sim vou jogar voltar gravando aí pra vocês beleza por enquanto esse vídeo que é de xm 8 para quem tem xm 8 aí tá com a continha rara aí muito da hora e é isso aí vamos que vamos ó o carinha tem um ó ó tá além tá bonito na fita esse brother em o pai saiga saiga é pica e aí sim vamos lá vamos lá pra você concentrar aqui o bicho vai pegar vamos lá Início da rodada Deixa eu trocar aqui o silenciador Vamos colocar aqui o supressorzinho aqui Vamos pegar aqui o... Vocês já viram esse aqui, galera? Oh, oh, oh Só que aqui é muito rápido mesmo Aqui é só pra você ver se o cara passou ou não passou Pra você tá mirando no cara aí Porque... Bomba plantada Tá tratando agora Engenheiro, engenheiro, é rapidão, cabuloso, é... Já é E é isso aí, moleque Vocês estão ligados que o XM8 aqui não tem distância Porém, colado é GG, parceiro Vamos que vamos Vamos mandar o salve logo aqui pro gigante Que tá aqui na sala gigante game Tamo junto Half... Half-Life aí, tamo junto Hum... Quem é mais, quem é mais Outro brother não andou Mas eu vou mandar pro... Ia Matheus aí também Porém... Ele não quis quicar o hack da outra... Da outra partida ainda Falou que eu tava chorando, meu Pô, é sacanagem, né? O cara tá de hack O cara tá de hack, mano Não tem... Não tem... Não tem que que... Não tem choradeira, tá ligado? Vou mexer essa porra de Klee aqui agora O cara pra vir aqui, então Tem que penar agora, viu? Ó, já foi uma Ai, na minha costa, parceiro E ele tá botinha de play, velho Nem vai dar Nem vai dar nada Costa, velho Eu não escutei ele Vindo costa, velho Isso é sacanagem De um, mano Um Um, mano Um, um Go, go Bomba plantada Paralhinha já Começou a quitar Cai, sei lá Que porra é essa? Não vai, cara Que ele não é besta Chegou Uh Oh, meu Deus do céu Boa Sumayo Sumayo 176 Ah, cara É tancoca Esse capacete tá foda, meu Tá tancando até Descendo os locais de instalação da bomba Tancando tudo essa porra, meu Início da rodada O Vini aí Fez um vídeo aí Mostrando o quanto esse capacete Quanto esse capacete Tá tancando Ele Fez alguns vídeos aí Fez alguns vídeos aí Mostrando aí Mostrando aí pra galera Ai, sabia, velho Sabia O teu cara Mas não teve como Vai dar réis Correu E aí é saiga 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 Não tem nem o que Que, meu Perto da saiga É fria, né Facilei ali O cara tá em cima Caiu, 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 caiu Entregou, hein Entregou, gigante Vacilão Vacilou Todo mundo O bagulho é louco O tio de XM8 aqui Tá matando nada Eita, porra Vou sair já fora daqui Vamos aqui já Cara, eu tô perdendo toda vez Pra porra dessa MP5, velho XM8 Porra, XM8 perder pra MP5 Que sacanagem, meu Porra É porque eu tô errando muito tiro, velho Vamos trocar as paradas Fugou aqui, foi Vou trocar aqui as paradas aqui de novo As paradas aqui de novo Vou pegar uma precisão melhor aqui Posta ali desse cara Posta ali desse cara E é isso aí, moleque Concentração Presta atenção É mina pra todo lado E é GG Olha lá Só aquela aí É, filho, tem que ser só aquela aí Você tá de saga Eu vou partir pra cima de médico, né, meu Pô, a médica é foda, cara A médica é pica Quase morra ali, meu Pai, já levou tudo ali já, meu Tô com a granada na mão aqui, ó Com a granada na mão aqui, ó Com a granada Bomba desarmada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Fala logo é assim Tá protegendo o hacker Eu fico puto, tá ligado? Porra de hacker, mano O cara protege de hacker Sacanagem, mano O cara tem que É a conta banida, meu Pô, demorou dois anos pra subir aqui Tô medo do sniper, meu Plastic, meu Percebamos a rodada Nossa equipe foi eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Espero que consiga, né, meu Não é fácil uma parceria aí Com a Lube Porém Temos que ter esperanças Nossos objetivos aí Posso, digamos Posso Tancou o HS, ó lá Custiu Ih, segui meu parceiro Morre não, hein Até o médico mesmo Da volta Bomba plantada Ai, droga, velho O cara já baixou o miradão E puf Caralho Teve nem como ali, velho Teve nem chance de De defesa, parceria A bomba foi pra Manda Eu tô vendo pra dois Bomba plantada Bomba plantada Ai, cara Que porra, velho Os dois no mesmo lugar, velho Por que, velho Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Prepare a bomba No local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba plantada Que bomba aqui Deu Ai, velho Não deu, velho Não deu Cara Meu Deus Por isso que eu não gosto de costa As duas vezes que eu fui costa Eu morri Costa é fria, velho Quer jogar bem? Vai pela frente Mata o cara na frente Bomba plantada Tá ligado? Vai costa não Que costa é fria, rapaz Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Plante a bomba Início da rodada Bomba adquirida Aqui, aqui Da porra Como que eu peguei essa granada aqui? Bom, uma plantada Alô, é aquele Peraí É um fabuloso, tá ligado? É médico E aí, é médico Aqui no preparo Aqui, vê se a gente leva alguma coisa Não O cara tá costa lá Não O cara tá costa lá, não Aê, pediu pra morrer Aê, pediu pra morrer Aê, pediu pra morrer É isso aí, moleque Aqui é XM8 na cabeça Já é Início da rodada Que altos vídeos, mano Peraí É meu, filho Você não vai roubar, não Ai, 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 ai Cara, não deu, velho Meu Deus, pau Meu Deus do céu Perdemos essa, perdemos essa e tem a mais duas logo logo aqui para dar aquele gg bonito meu deus vamos que bom e ela que essa bomba aqui joga lá daquela granada lá para ver se tem ninguém lá eu não vou não que ela é curada assim bomba plantada e aí 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 a galera vai costa velho corta eu falo todos os meus vídeos com as fotos pode ver as duas três vezes com costa e me lasquei nunca vai jogar costa me posta é furada a bosta é tensa vai se jogar a costa pode ser e praticamente para mim plepare e já era estava esperando a meio Vai lá, matar ele, eu deixo Isso aí, moleque GG Mais um vídeo pra vocês Mandei os salves aí do último vídeo Próximos salves nesse vídeo aí Quem quiser um salve, só pedir que o tio vai tá fazendo Nos próximos vídeos, beleza? Estão saindo três vídeos por semana E... O que mais? Quem gostou do vídeo, dê aquele like maroto Curta, compartilhe Não esquece de adicionar esse vídeo aos favoritos Pra tá ajudando o canal, beleza família? E é isso aí, tamo junto, valeu Fanpage também, curte e fui Vou almoçar agora Ó o cheiro Hum, baconzinho, bifezinho É nóis